Hoje vamos falar de todas as pessoas que amam cães e decidiram compartilhar sua vida e sua rotina com o melhor amigo de quatro patas. Quando decidimos adquirir um cão, precisamos pensar em tudo o que essa decisão significa. Algumas pessoas optam por adotar cães sem raça definida e outras pessoas optam ou preferem cães com uma raça definida. O programa Cão Equilibrado entende as duas decisões e queremos compartilhar com você esses pensamentos. Se você tem uma casa grande e bastante tempo e quiser adotar, não terá contratempos porque não importa o tamanho que ele ficará quando crescer, pois você tem espaço à vontade para compartilhar com ele. Agora, caso você tenha um espaço limitado em sua casa e talvez precise saber que tamanho seu filhote ficará quando crescer, nesse caso a sugestão é adquirir um cão de raça definida porque você sabe exatamente o tamanho que ele ficará. Independente se ele tem ou não raça definida, há coisas nos cães que não mudam. Eles precisam de atividades físicas, cuidados médicos, boa alimentação e carinho. A questão é, você está pronto para ter em sua vida cães? Você vai precisar ter tempo para alimentá-los, para brincar com eles, para organizar suas bagunças e isso inclui limpar cocô e xixi que ele vai fazer pela casa. Além disso, com o tempo ele ficará idoso e vai precisar ainda mais de você. Sabendo dessas responsabilidades, você deverá saber também que ter cães torna o seu dia muito mais feliz e sua vida muito mais completa. A ciência já comprova que as crianças que têm contato com cães ficam 30% menos doentes do que as que não têm. Ter cães em nossas vidas é algo mágico. Agora, vamos conhecer pessoas que estão prontas para tomar essa decisão. Fala, Rangel. Tudo bem? Como é que você está? Satisfação. Isabela, tudo bem? Tudo bem. Obrigado. Vamos bater um papo então? Tchau, vamos lá. Então, Rangel e Isabela, como é que eu posso ajudar? Bom, a gente está sonhando em ter um cachorrinho novo, a gente não teve essa experiência ainda, mas os filhos estão pedindo muito e aí eu queria um cachorro de pequeno porte. A única coisa que eu acho que seria o ideal para nossa família, por ser criança e um cachorro que eles querem brincar, que eles querem jogar bolinha, eles querem que seja companhia. Então, eu pensei num cachorrinho assim, que trouxesse alegria para casa, né, e que não fosse tão grande, questões de espaço e tudo mais, a logística da família mesmo. Vocês já tiveram cachorro alguma vez como indivíduos, né, ou como família? Não, eu nunca tive cachorro. Nunca teve cachorro? Nunca tive cachorro. Sua vida é triste por isso. Vai começar a melhorar a partir de agora. E você, Isabela? Eu já tive na infância, o meu pai sempre teve cachorro, né, dentro de casa e depois que a gente se casou, a gente não teve. E agora tem as três crianças e eles sempre pedem. É difícil, né, você ter três filhos e tal, ter construído tudo e não ter tido um cachorro ainda, né? Verdade. Foi difícil resistir por um tempo, mas chegou a hora. E até para quem está em casa também, e pessoas que estão tentando também tomar a mesma decisão de vocês, é importante saber, né, que cachorro não é um brinquedo, né? Então, assim, a decisão de ter um cachorro é para a vida inteira, porque um cachorro dura aí cerca de 12, 14 anos. E para quem está em casa, as pessoas também têm que entender o seguinte, eu tenho que escolher mais ou menos o indivíduo que caiba na minha vida. Já que vocês decidiram por um cão de raça definida, né, que é menor, a gente sabe que tamanho vai ficar, a gente pode ir lá no canil do Alain, que é um amigo meu, que tem pelo menos umas quatro raças que ele trabalha, e eu sei que ele tem minhadas lá, de budogue francês, de chito, de lhasa, lulu, da palmeirânia, então a gente pode, dentro dessas raças, tentar escolher um cão lá com seus filhos. O que você acha? Eu acho uma ótima ideia, acho que poderia ser até uma surpresa para eles, né? O que você acha? Ah, ok. De já vir para casa com um cão escolhido pela gente lá no dia de conhecer esses cães. Isso, a gente não precisa avisar que nós vamos... Já trazer. Já trazer. A gente está lá só para conhecer. Ótimo. E aí faz uma surpresa. É bom que daí a gente não só mostra para os meninos as raças diferentes, como também ver qual é a afinidade que ele tem mais com qual raça, eu ajudo a escolher uma raça mais branda, porque dentro da mesma raça tem energias diferentes dos próprios indivíduos, né? Então, para não trazer um cachorro com energia muito alta e que vai dar mais trabalho, de repente a gente pode escolher, dentro da raça que eles mais gostarem, um cachorro com energia mais branda e que seja de mais fácil manejo, mais fácil treinável, fica mais agradável para uma família em primeira viagem. Ótimo. Eu acho que também é importante a gente sentir deles, né? Aquilo que eles vão ter ali, aquela afinidade, aquela atração com o filhote, acho que vai ficar bacana. Então pronto, vamos fazer isso. Vou falar com o Alan e vamos ver que dia a gente pode visitar lá o caninho dele. Combinado. Maravilha. Ok. Alain, meu amigo, obrigado por me receber. Muito prazer. Eu que agradeço o presente de vocês aí. Esse aqui é o Thales. Prazer, Thales, tudo bem? Esse aqui é o Heitor. Muito prazer. O Otávio. E aí, cara, prazer. Tudo só? A Isabela e o Rangel. Tudo bem? Muito prazer. Tudo bom, Sr. Rangel? Tranquilo. Ah, cara. A gente tá ansioso pra conhecer aí as suas minhadas, os seus filhotes. E nesse episódio em especial, a gente tá tratando exatamente das famílias que escolhem os cães. Muito bacana, isso é legal mesmo. É. Muito importante hoje conhecer o filhotinho, a característica, o comportamento de cada um, né? Porque afinal de contas, o filhotinho vai ficar na sua casa em média 12 anos. Pois é. Não dá pra você fazer um upgrade. Não é um brinquedo, né? Exatamente. Vou levar vocês pra conhecer um pouquinho, vou pedir só pra gente colocar uma proteção nos pés e nas mãos, porque hoje a gente traz essa sujeirinha da rua pra área interna, né? E o filhotinho não tem todas as vacinas, então ele é sensível a qualquer tipo de doença. É uma proteção que a gente trabalha há muitos anos, a gente faz questão que a pessoa use e vamos descer lá. Vamos lá, vamos conhecer. Obrigado por me receber. Eu que agradeço. Então, gente, ó, por favor, vão entrar pra você estar conhecendo o local, por favor. Aqui primeiro vocês vão estar conhecendo aqui os espíritos alemão. Não morde não, pode passar a mãozinha. Aqui. Usamos Shih Tzu. Aqui? Isso. Então, agora você me fala, Alan, aqui, das aças que a gente tá aqui no cercadinho, quais são as características de cada uma? O que que é melhor pra cada um deles? Pra que família é mais adequada? Quais são os detalhes que a gente precisa saber? Então, na verdade, o que acontece? Nós trabalhamos somente com raça de porte pequeno. Então, pra quem tem pouco espaço, ou quem tem apartamento, né? Que tá fazendo uma programação pra ter um cachorro de porte pequeno. Cada um tem um comportamento e o ideal é entender a família, o que que vai se adaptar à família. Por exemplo, a gente cria um bulldog francês, que é pessoa mais esportiva, que gosta de caminhar mais, né? Que não é tão sedentário, então, às vezes, a família é muito queda, muito sofá. Ele cria um bulldog francês e ele precisa de queimar aquela energia e acaba que deixa a desejar. E vamos pras raças peludinhas. A gente tem o Yorkshire, né? Que é uma raça terrier, é uma raça menorzinha, ela ocupa menos volume. Só que ele é bem sererepe, então, cachorrinho, assim, que movimenta bastante a casa, né? Ele não tem tamanho, não, mas movimenta bastante. E tem até uma característica importante, que essas raças que tem o final terrier, né? Vem do latim terra. Então, são cães que estão acostumados a escavar, a procurar roedor. Então, quem tá em casa também pensando em alguma coisa, saber que é pequenininho, é bonitinho, mas são cães de trabalho. Então, tem que tá ligado nisso. Uma amiga comentou comigo que tá com um filhote de sete meses e ele cava o quintal inteiro. É, tem que se cuidar. Deve até tá raro. Nós temos o Shih Tzu, né? Que é uma raça, que a origem dele é do Tibete, né? Então, é um cão que tem como característica principal de não ficar latino. Então, é um cachorro que tem menos ruído, né? Quem tem pouco espaço, porque é um cachorrinho que não exercita tanto. Então, ele anda um pouquinho, brinca, deita, então não tem tanta energia e não é de ficar latino. Então, é um cachorro mais silencioso, pessoa mais de idade, o apartamento que não pode ter tanto barulho. Alan, qual é a faixa de idade dos seus filhotes aqui, agora que estamos vendo aqui? Esse que vocês estão vendo aqui tá dois meses, dois meses uma semana, dois meses e dez dias, tá? Isso quer dizer que todos aqui estão... Acima de dois meses. Estão já dispostos, disponíveis pra ir pra casa. Todos com a vacina importada, os filhotes não saem do canil sem a vacina, vermifugados e vacinados, com o período mínimo após a vacina pra você tá levando ele pra casa. E Alan, me explica sobre como que vai ficar a coloração. Então, vocês sabem de dizer, olhando assim já pro filhote, como vai desenvolver a coloração do pelo? Assim, a raça Spitz alemão, por exemplo, é uma raça que ela faz uma troca de pelagem de três pra quatro meses. Onde sai o pelo de filhote e vem o pelo de adulto. Como já é clarinho, ele não altera o tom, tá? Vai ficar nesse tom mesmo. Quando você pega um filhote com um tom um pouco mais escuro, ele perde algumas manchas e clareia. Quando ele já é clarinho, ele não altera mais não. Por exemplo, um Shih Tzu, por exemplo, quando você compra ele, quanto mais pintadinho, quando ele cresce, ele perde um pouco o tom e fica umas pintinhas mais claras. Se você pega ele muito clarinho, fica quase todo branco, porque elas clareiam. O Yorkshire, por exemplo, é um cachorrinho que ele nasce com uma coloração preto com dourado, né? Que se chama azul aço, e ele pode puxar pro prata ou pro dourado. E aí, de acordo com o fundo do pelo, a gente que já cria há muitos anos, a gente já tem uma noção se ele vai ficar mais prateado, vai ficar mais dourado. E aí, uma dica pra quem tá pegando filhote ou qualquer coisa assim de colo, né? Os chamados. Tenta sempre segurar com o ventre pra baixo, em vez de virar ele com o papo pra cima, que deixa mais desconfortável, porque assim ele fica mais seguro. Então, você segurou aqui, colocou com pro peito, né? Ele vai se habituando ao colo e tudo mais, mas sem mimar demais. Dá trabalho pra ele também, né? Bem, esse aqui então é o cercadinho do Shih Tzu, né? Shih Tzu, isso. A idade tá acima de dois meses. Dois meses e uma semana, tá? E o peso, como é que tá? Então, o filhotinho desse hoje tá pesando em torno de 900 gramas. Ah, então já passa daquela média lá. Já passou do mínimo de 650, que é o que a gente pode estar entregando. Então já são cães que já estão prontos, né? Prontos pra poder ir pra sua casa. Se eu pudesse sugerir aqui, é Otávio, Thales e Heitor. Dentre esses, eu acho que o Shih Tzu se aplica muito bem à família de vocês. E dentre esses três caras aqui, o que vocês mais pegaram no colo foi o que eu mais tava de olho. Se eu não me engano, foi esse cara aqui, não foi? Né? E esse aqui, eu acho que tem um temperamento, todos são ótimos. Sim, claro. Mas esse tem um temperamento muito bacana pra você ser um marido de primeira viagem. Talvez seja um cara que seja fácil de lidar no dia a dia aí. E eu queria saber, olha aí, rapidinho. O que que você acha de diferente desse cachorrinho nos outros dois? Existe um diferenciado? Narizinho. Por quê? Porque ele existe uma coloração dele que chama fígado com branco. Olha aí. Por esse motivo, ele tem o nariz chocolate e os olhos verdes. Então além de ter um temperamento muito bom, é um cara diferenciado. Sim, com certeza. Bem, eu tava conversando com seu pai e sua mãe nos bastidores ali. O Alan disse que ele já tá pronto pra ir pra casa. E seu pai e sua mãe decidiu adquirir ele agora. Topa já? Só pra assumir essa responsabilidade? Sim. Ah, então tá bom. Olha lá, a gente tá filmando isso, tá documentado a favor de a gente, viu? E agora? Então vai ser agora mais um membro da família. E aí Isabela? Vai cuidar? Vai levar? Falta o desafio? Vai brincar? Claro. Qual que é o compromisso? É. Dar sempre atenção. O que mais? A atenção não vai faltar, né? Vai ser disputado, né? É. Aí tem que lembrar que é um filhote, tem que lembrar que tem cuidados especiais, tem que lembrar que tem cocô e xixi, tem que estudar papai e mamãe. E vocês três já são rapazes, né? Então vocês podem ajudar bastante aí. Aliás, o Rangel e a Isabela disse que só topariam se vocês concordassem em ajudar. Então, podemos fechar com esse mesmo? Pode. Podemos? Pode ser. Salam, meu amigo. Então, não tenho nem como lhe agradecer por ter nos recebido, ter passado as orientações e por termos escolhido junto o filhotinho. Agradeço muito a você também e essa família maravilhosa que eu tenho certeza que vai ser uma alegria para todos vocês. Agora é com a família. Trata aí. Então, ó. O seu novo integrante, tá? Isso aqui, mamãe, é o kit, né? Que é a raçãozinha que ele já está comendo, com as orientações, tudo. E quero falar com você que você é muito bem-vinda à família do Canil Filhotes PH. E qualquer coisa, você precisa, Alan, está disposta aí para te dar todo o suporte possível. Obrigada, Alan. Tá bom. As dicas foram fundamentais e com certeza eu vou entrar em contato para pedir ajuda, né? Então tá, Joia. Muito obrigada. Agradeço a você também, chefe. Muito obrigado. Vai ser um prazer. Tchau. Então, Rangel e Isabela, tô com os meninos aqui também, né? O Otávio, o Tales, o Heitor. O que é que mudou com a chegada do... Já tem nome o cachorro? Tem. Eles que escolheram. É. Qual que é o nome? Dudu. Dudu? O que é que mudou na vida de vocês com a chegada do Dudu? Ah, eu acho que é alegria. É. Nossa, a casa tá uma festa e é só Dudu pra cá, Dudu pra lá. Tudo que o Dudu faz é lindo, parece um bebê, né? Um recém-nascido em casa. Então assim, ele tá sendo muito bem recepcionado, né? Tudo que ele faz é engraçadinho. E sobre as responsabilidades, aquilo que a gente fez lá no canil, que os meninos ajudariam e tal, como é que tá isso? Ah, eles estão de parabéns, né? Aqui quem tem mais responsabilidade, assim, mais como tutorzinhos, é o Heitor, né? Ele que tá mais na frente aí dos cuidados com o Dudu. Tem mais alguma coisa, assim, que na rotina vocês perceberam que tá um pouco diferente? É, o que eu percebi já é que às vezes você vai brincar, você chega e faz o Dudu, né? Aí fica alegre, agitado e solta uma gotinha de xixi. Ah, ok. O que é que a gente já sabe? Que todo cão, ele fica muito empolgado com as pessoas que cuidam dele, com os tutores, os humanos que cuidam dele. Então toda vez que você chega no ambiente, pra ele é um motivo de muita alegria. Aí tem que ter um certo cuidado nesse momento. Então o que é que a gente tem que fazer, na verdade? Sempre que chegar no ambiente, pode ser que você saiu e chegou agora, pode ser que você saiu e chegou daqui a dois dias, mas sempre quando chegar no ambiente, ele vai ficar um pouco excitado e ignora só um pouco, né? Coisa de um minutinho, dois minutinhos. Quando ele apaziguar um pouco, ele ficar um pouquinho mais calmo, você vai interagir. Agora vamos só ver como é que tá a questão da alimentação, porque eles já estão fazendo duas vezes por dia pra fazer já da maneira mais adequada pra ele, pode ser? Pode. E mostra qual é a medida que você usa. Eu seguro pra você. Eu uso isso daqui de tarde, aí de noite eu boto um pouquinho mais, mais ou menos assim. Tá. E de manhã a mesma quantidade que eu botei no início. Essa quantidade aqui é recomendada pro Alain lá e pela ração, né? Pela própria embalagem da ração, não é isso? Então ok. Bem, a gente já cometeu um erro aqui que é o seguinte, como ele tá agitado na hora da comida, tá vendo? Eu tô chamando a atenção da comida aqui. Quando ele tá agitado assim que eu faço afeto, eu posso deixar ele mais empolgado. Qual é o problema? É que a empolgação leva à dominação que leva à agressividade. Você vê que ele já tá com a patinha sobre, né? Ele já tá ficando em pézinho. Lembre que até dez meses ele é filhote, então ele topa tudo. Mas a partir dessa idade de dez meses em diante, esse comportamento pode reverberar em outra situação que é morder pra conseguir o que quer. Então já desde filhote eu já vou educando. A ração tá aqui, mas eu vou querer que ele me dê um pouquinho de espaço pra poder comer. Como ele tá fazendo exatamente o que faz todos os dias, pra ele é normal lutar pela ração, tá vendo? Aqui não adianta falar, conversar muito, ele não vai entender. Então tem que ser mais um contato físico como a mãe faria. Quando ele desistir, a gente recompensa, entendeu? Então já comece a criar o padrão, tá? Isso. Agora ele parou de lutar, fez contato visual comigo, tá vendo? Agora eu posso recompensar. Entendeu? E isso também de você controlar vai permitir que você faça isso, ó. Coloque a mão na ração dele sem que ele lhe morda. Se ele estiver lutando pela comida, acessa a comida e daí você mete a mão na ração dele, pode ser que ele lhe morda pra conquistar a comida. Entendeu? Então é sempre esse o ritual. Eu não vou mexer a ração não, ele tem que se afastar, tá vendo? Eu tocando aqui. É onde a mãe morderia, ventre e jugular. Agora... Opa! Se ele lamber os lábios ou bucejar é um sinal de assimilação, desestresse aprendizado. Vou colocar a comida, lamber os lábios. É bom que ele faça contato visual comigo. Desistiu, não tá lutando pela comida, tá vendo? Aí eu vou e recompenso. Isso. Eu to alimentando uma mente calma e não uma mente agitada. Sacou? Consegue fazer? Eu tenho acesso a para casa agora. Bem, vocês tem um novo membro na família, né? Assim, a família é muito espécie agora, cresceu mais um pouquinho e vocês tem um trabalho árduo e longo pela frente. Dá muito prazer, ter cachorro deixa a vida da gente mais alegre, mais feliz, mas também mais sensibilidade, né? Heitor, o que é que ele significa pra você? É igual você falou, né? Ele é um membro na família mais um e pra mim ele é um sonho realizado. Desde criancinha eu pedia pra minha mãe, aí ela falava que quando a gente começasse a dar conta e ela deu mesmo. Ah, que bom, que bom. E ela tomou a decisão certa porque cachorro não pode ser confundido com um presente, né? Um objeto. Porque realmente precisa de responsabilidade, precisa de cuidado, de tempo e é tudo isso que vocês podem dar agora. Gente, eu estou à disposição, precisando de ajuda, precisando de qualquer dica, qualquer informação, procura a gente, tá bom? Um beijo pra vocês, viu? Obrigada, Jean. Tchau, tchau. Agora nós vamos ver uma outra história. São pessoas que podem adotar qualquer tipo de cachorro, de qualquer tamanho, de qualquer formato. Eles vão adotar os famosos SRDs, os nossos queridíssimos Viralatas, os sem raça definida. Mas isso você vai ver depois do intervalo. Estamos apresentando o programa Cão Equilibrado.